Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Thiago. Rapaziada, um vídeo aí de utilidade, um vídeo bacana para vocês trazendo três ferramentas excepcionais para o Mu e que são muito úteis para facilitar nossa vida. A primeira ferramenta é o Viner Tools, um simulador de build, tá? Esse simulador de build aqui foi sugestão do Eduardo, o Eduardo entrou em contato comigo, deixa eu até ver no meu WhatsApp, ele entrou em contato pelo WhatsApp, meu WhatsApp está na descrição aí, quem quiser entrar em contato comigo, eu faço venda de Wpoints bem mais barato que pelo site do WebZen, tá? E a venda é por E-PIN, quando você digita o E-PIN até o dia 10 de agosto, agora está com a promoção que você ganha 10% a mais na compra de Wcoin, tá? Por exemplo, você comprou 10 mil Wcoin, na hora que você digitar o E-PIN você vai receber 11 mil, tá? Bom, quem entrou em contato comigo foi o Eduardo Rocha, bacana cara, muito obrigado pela sugestão, eu não conhecia essa ferramenta, essa ferramenta me ajudou muito a testar minhas builds. A segunda ferramenta é a calculadora de experiência pelo computador, eu mostrei uma calculadora que não está atualizada, que só vai até o nível 920, ou mesmo o Eduardo, Eduardo Rocha, cara, muito obrigado, muito obrigado mesmo. E teve outro alguém que colocou no comentário aí, mas eu acho que o YouTube deletou o seu comentário, porque continha um link nele e ele achou que era spam e eu não cheguei a ver, acho que mais duas pessoas colocaram o link de calculadoras nos comentários para me ajudar. Muito obrigado a quem foi, tá? Coloca aí no comentário quem que foi que eu não consegui ver, o YouTube deletou, eu só consegui ver pela notificação, mas depois sumiu. Essa calculadora vai até o nível 1300, por exemplo, eu estou no nível 650, para chegar nos 700, ganho 120k de XP por segundo, jogo 24 horas por dia, mando lá. Um dia, 18 horas e 10 segundos e 30 e... 10 minutos e 31 segundos. A terceira ferramenta... Ah, Laurencia Tools, do Paulo Diogo. O Paulo Diogo entrou em contato comigo pelo WhatsApp aí, para falar para mim, pô, eu tenho uma ferramenta bacana aqui, dá uma olhada nela. Eu fui dar uma olhada, eu baixei no meu celular, eu achei interessante, eu achei muito boa, achei até mais bacaninha que as... Mais fácil, na verdade, mais bacaninha não, achei mais fácil que a calculadora pelo PC, porque simplesmente cata o celular ali, tem aquela praticidade de estar com o celular na mão, e eu calculo do nível que eu estou, nível que eu quero, experiência por segundo, a barra que eu estou e mando gerar. É um aplicativo que o Paulo está sempre atualizando, está atualizado agora, dia 1º de agosto, etc. Olha o Rafa aqui, olha o GM da nossa guild aqui, safadinho, excelente iniciativa. Olha aqui, puxa saco, cara, meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Eu não sei gravar a tela do celular, tá? Então eu baixei um simulador e um emulador de celular, o NoxPlayer, para poder estar testando ele. Pode estar mostrando para vocês, testando, testando, eu já testei. Clica aqui em Lourencia Tools, a mesma coisa. Eu estou no nível 650, quero chegar no 700, coloquei 120k de XP, estou na barra 0 de XP, aqui é interessante que você consegue colocar a barra que você está, e mando gerar. Quando eu mando gerar, ele vai me mostrar todo o resultado. Eu vou levar do 650 a 700, ganhando 120k de XP por segundo, um dia, 18 horas e 10 minutos. Vamos bater com a outra calculadora. As duas calculadoras são tops, excelente, tá? Essa daqui, pelo celular, além de tudo, ela ainda tem um adendo. Se você marcar a opção detalhada e mandar gerar, ela te mostra nível a nível, tá? Do 650, vou demorar 40 minutos, 40 minutos. Aí vai aumentando, aqui já demora 41, 42 minutos. Cara, fantástico, cara. Paulo, parabéns pelo aplicativo. Esse aplicativo é fantástico, velho. Bom, agora vamos mostrar a Viner Tools. O que seria o Viner Tools? Seria um simulador de experiência, tá? Você tem todos os chars atualmente no global, na Season 15. O novo chara Slayer. Se você clicar na Season 16.1, você já aparece o novo chara, o Guncrasher, beleza? Bom, um aplicativo, um site fantástico, velho. Se você colocar na 16.2, além de você ter o Guncrasher, tem um adendo que eu já vou mostrar. Se você clica na 16.1, você clica no Guncrasher, ele te ensina aqui como que você faz para colocar os pontos, etc. Tem toda a skill dele. Por exemplo, você clica o Shift e clica o botão da esquerda. Fluteio o char. Shift e botão da esquerda. Coloco de 100 em 100 pontos. Shift e botão da direita. Coloco de tiro em 100 pontos. Se eu seguro o Ctrl e clico de 10 em 10 pontos. Se eu tiro o Ctrl e botão da direita, eu tiro 10 pontos, tá? É uma ferramenta muito boa, cara, para você estar testando o build. Como eu falei para vocês, se você clica na 16.2, a surpresa para a gente. Se você clicar no Guncrasher, aparecem as duas novas skills que eu falei. A Death Ice Stranger e a Fixed Fight Stranger. Ou Fixed Fight Mastery e Death Ice Mastery. O que elas são basicamente, tá? Basicamente. Uma, vai aumentar o dano massivo da Fixed Fight, tá? O dano massivo dela, o dano bruto dela. Aumentar muito. Ela é uma skill range 6. Que quando você coloca ela aqui na skill do 700. Você consegue chegar até range 7. A outra skill de gelo. Eu não sei qual é o range dela, tá? Me perdoa, eu não cheguei a testar ela. Mas quando você coloca a skill aqui, você aumenta o range dela em 1. Vamos ver se ela tem na Master aqui também range. Range, range. Ela também tem range, então ela vai para range 8. Interessante, é uma skill muito boa, muito forte. Aí vai depender da build. Eu achei que essa build do Death Fire, agora vendo isso. Vendo as mudanças que vai ser na 16.2. Essa build do Death Fire pode vir a ser uma build hunt. Pode vir a ser uma build pvp. Mas são só suposições, tá? E essa outra build pode ser a build bvm. Não que essa aqui não seja utilizada. Tem até um halgorizinho aí do Mukorea. Que entrou em contato comigo para mostrar qual que são as builds que são utilizadas lá no Mubu Webzen, tá? Que é o Mubu da Webzen também, só que na Coreia. Que eles estão sempre um macizo na frente da nossa e depois vem para cá. Ele falou que lá a maioria usa essa skill do Death Fire, tá? Porque esse char é muito utilizado no pvp. Ele bate bastante. Bom, enfim. Mas é que não chegou ainda. Não vamos começar a discutir por causa disso que nem veio. Vamos lá. Criou o char aqui. Certo? Vamos testar a build dele. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos frutar o char. Frutei o char. Vamos começar por essa build do meio. 10, 10, 10. Como eu falei, 5 pontos aqui resolve nesse char, tá? 10 pontos em defesa. Eu não passaria mais pontos aqui, beleza? Eu acho desnecessário. Vamos passar 10 pontos aqui só para poder descer. Armor Set Bones não passa mais. Se esse char fosse build de pvp, talvez se eu tivesse colocado aqui em reflect, mas como não é, passo 10 aqui, 10 aqui e vamos jogar para 20 aqui. Com os 10 pontos passados eu já consigo colocar no 456, que seria o que pede um set silver mais 13 mais 16. Agilidade. Cheguei a fazer um teste, a minha amiga Mariana chegou a comentar comigo que ela percebeu que a agilidade não escala com nada, não aumenta o dano dele. Então ele é um char igual a Summoner Wizard, que é aquela Summoner da build dos cachorrinhos, tá? Provavelmente ele vai ser um char que ele é baseado somente em energia, tá? Ele não precisa de speed, ele só precisa dar aquele dano bruto. Ah, a build do meio, não tem segredo. Se você for pela Ice Break, você vai passar 10 aqui e não passa nada aqui. E se você for, enfim... Ué, por que que tem essa skill? Bom, sei lá. Deixa eu passar como se eu fosse passar por isso aqui. Também você pode, que se você vai fazer a build de gelo, você vai pela outra skill. Vamos passar aqui. Como eu passaria a build dele? Eu já gravei esse vídeo umas duas, três vezes, então já tem até de cabeça o que eu vou fazer. Aqui, aqui... Ih, sobrou 55 pontos. Esses 55 pontos agora... Ah, pô, faltou aqui. Aqui é 18. E aqui é 15. Beleza. É... Me sobraram 32 pontos. Agora vamos achar onde que eu vou passar. Passar 10 pontos e ignore. Vou fechar 3% aqui. 3% aqui. 3% aqui. 3% aqui. Onde me falta pra me passar que eu vou aumentar a dano? Ah, aqui que eu vou... Pra 87? Mas não. Não achei interessante. Ah... Não, não, não. Deixa eu ver. Onde que eu posso passar esses pontos? Gente, aqui não passa nada. Onde que eu posso passar esse... Talvez aumentar a durabilidade do Dark Plasma? Não. Ah... Será que eu ponho pra 14 pontos aqui? Porque se eu pôr pra 14 pontos aqui, são 15 pontos que eu ponho em energia, né? E eu sobrou 10... E sobrou-me 10 pontos. Onde eu vou colocar... Sobrou-me. Olha só. Onde eu vou colocar esses 10 pontos, cara? Onde é interessante estar colocando esses 10 pontos? Não faço a mínima ideia. Bom... Vamos pra essa skill aqui. 5 pontinhos aqui em Dark Plasma, pra poder estar liberando o Quart Status, tá? Ah... Se você for pra skill de gelo, você vai passar essa daqui. Como eu falei, a skill de gelo, ela só tem a opção do... Do Ice aqui, e a opção do Poison aqui. É... A skill Birth to Flare, ela tem a opção do... Do Sangramento. Você vai estar passando 10. 10. Liberou aqui. Liberou HP, você vai colocar 10 pontos de HP. Você volta pra cá. 10. O máximo possível. Ah... 10. Liberou HP, você vai passar HP. 10. Porque você vai estar Tax, né? Você vai estar de Tax alguém. Vamos lá. 10 aqui. Liberou aqui. Vai passar aqui. HP. Nunca passo mais de 30 pontos, tá? Porque eu acho que não compensa pela quantidade de HP que ganha. Passei o máximo já. Liberou aqui? Liberou. Não, não liberou. Liberou. Ficar no Shift. Vou passar aqui. Tudo em agilidade, tá? Eu quero aumentar o meu Speed. Ah... Vou passar aqui. 10 pontos. Liberou. Liberou. Vou passar no Speed, tá? Ah... Aqui. Mais 10 fontinhos. Liberou. Não. Mais 10 fontinhos. Liberou. 10 fontinhos. 10 fontinhos. Liberou. Liberou. Aqui. Clicando por Shift. Beleza. Full Agilidade. Vazilidade. Beleza. Agora vamos liberar essa daqui. 10 fontinhos aqui. Aumentar 20. Aumentar a chance de eu criar aquele debuff no chão, tá? Aquele campo mágico que eles chamam. Campo mágico de sangramento. Mais 10 fontinhos aqui e liberei. Liberou o meu cachorrinho latindo aqui. Deixa eu dar um grito nele aqui. Senão, lascou. Pronto. Fez silêncio. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Agilidade. Liberou. Mais funsos. Não. Então agora vamos colocar em dano. Preciso dar muito dano no bicho. Não. Liberou. Não. Mas liberou aqui. Mas eu quero aqui. Aham. Não. Agora liberou. Beleza. Speed. Agora é interessante. Cadê? Aumentar a duração. Liberou aqui? Não. Preciso de mais 30. Aumentar o meu damage. Aumentar o meu damage. Preciso de mais 10 pontos. Ah. Número de targets. Não me interessa. Ah. Número de targets. Não me interessa. Sucesso rate. Talvez. Eu preciso de quantos pontos? Eu preciso de 10 pontos. O que é isso aqui? Aumenta o dano. Não. Deixa eu aumentar. Sucesso rate de dar o sangramento. Beleza. Agora eu vou colocar aqui. 30 pontos. 40 pontos de agilidade. Então eu cheguei a 1100 de agilidade. Basicamente. Se você colocar aí que ele vai estar com o sétimo anticorps nesse nível aqui. Ele vai ganhar mais uns 300 pontos. Talvez aqui. Então ele vai chegar com 1500 de agilidade. Perfeito. Perfeito. Muito speed. Bom. Posso estar falando besteira também. Como sempre. Vamos ver. Colocar aqui. Mudando. Deixa eu ver o que que eu aumento. Aumenta a área. Tá. Eu vou aumentar mais o dano dele aqui. Lembrando que no nível 1300. Sobra muito ponto. Deixa eu ver. Agora eu vou colocar pontos aqui. Até 40. Deveria ter colocado o primeiro aqui. No dano da level 4. O que eu preciso para estar liberando ela? Preciso de mais 10 pontos. Aumentar. Aqui é o sangramento. E aqui é o sangramento severo. Tá. Vou aumentar a chance do sangramento severo. Beleza. Sobrou-me 10 pontos. O que que eu vou fazer com 10 pontinhas? A mesma coisa do outro aqui. Sei lá. É. Bom. Aqui é interessante. A gente está testando essa build aqui. Essa build com ele no 1300. Agora vamos testar a build. Se ele tivesse na Sysun 16.2. Tá. Cadê o Guncrasher? Vamos lá. Crash. Continuar. 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 Desfrutar. Deixa eu começar aqui pelo meio. Para tentar ver o que que aquelas skills fazem. A skill de gelo. Vai aumentar o dano. Basicamente você só passa essa skill aqui para você estar liberando a skill rude. E agora vamos testar o buff. A skill de gelo. O dano dela é aumentado. E o ataque speed é aumentado por 10. Mas ele não estaca com o ataque speed. Se você por acaso passar o ataque speed dá de fogo. Beleza. Interessante. E aqui aumenta o range dela por 1. Pô peraí. Peraí. Aumenta o range por 1. Se eu passar até 20 continua por 1. Beleza. Então eu vou seguir a mesma linha de pensamento da skill de fogo. Me parece que na... Parece, tá? Pode ser besteira. Me ajude nos comentários aí, rapaz. Isso facilita muito. Me parece que essa skill de fogo aqui... Ela é skill hunt e skill pvp. E essa skill pode ser a pvm dele mais pra frente. Porque se você olhar ela é skill com range 3. Com range 6. Aqui nessa tree ela chega até range 7. Passando aqui. Só que a outra skill ela é range 6. Eu acho, tá? Eu não cheguei nem a usar ela. Se ela for range 6. Mais 1 de range que ela ganha aqui 7. E mais 1 de range que ela ganha aqui 8. Cadê? Aqui, mais 1 de range que ela ganha aqui 8. Bom, mas vamos passar aqui só pra testar. Pra ver quantos pontos vai sobrar. 10, 10. Passar só o básico do básico. Só o básico, só o básico. 18 pontos. Eu nunca posso passar mais. Aqui eu passo 15. Deixa eu passar essa tree aqui do jeito rapidinho. Só pra testar se sobra pontos pra ele. Pelo visto, como eu passei pontos, eu não vou passar por 14 aqui. Vou deixar 20 aqui. Deixa eu passar o mínimo possível em tudo. Depois a gente volta estudando a build. Aqui tem que ter 20. Será que eu passo em crítico? Aqui eles poderiam inverter, né? Esse xx damage poderia ser aqui. Esse crítico aqui é uma coisa bem ridícula. Bom, vamos lá. Se eu colocar aqui, quanto que eu aumento? Poupa, 50. Aqui é 41. 45. Bicho, o bicho é um monstro, velho. Aqui, acho que eu vou colocar até... 47. Não, aqui só aponta 1. Não vale a pena de 39 para 40, só aumenta 1 ponto. Aqui. Quanto que eu aumento? 45. Aqui também não vale mais a pena. Pera, aqui já também não valia. Não, aqui também está em 2. Beleza. Sobrou 15 pontos. Esses 15 pontos são onde eu posso estar passando. Onde eu aumento mais meu dano. Será que eu coloco em ignore defense? Vou colocar 10 pontinhos aqui. E aí eu coloco 1 para dar 3%. 3%, 3% e 3% no CRL. Sobrou 1 ponto. Aonde que tem alguma coisa que está com 3% para mim? Posso vir para 3%. Aonde tem que não vale a pena? Onde eu vou colocar esse 1 pontinho? Aonde? Bom, igual o outro vai sobrar. E esse daqui, a 3 é a mesma coisa, né? Basicamente, pô, não passei os pontos aqui. Ah, mas aqui tanto faz agora. Ah, explose, normal. Deixa eu ver. Aqui eu vou passar da arquiplasma até 5. Mesma coisa, só para abrir a skill. Eu estou fazendo o teste na skill de fogo, tá? Deixa eu passar lá rápido aqui. Deixa eu ver. Esse mesmo padrão de skill aqui, você vai passar se você fosse de gelo. Você também vai passar 5 pontinhos aqui no Dark Plaza. Que seria a sua skill secundária. Aqui eu sempre passo até 30. Aqui eu continuo mantendo a agilidade, porque eu achei interessante passar a speed. Como eu falei, o speed dele não escala com o dano dele. Então, lá é interessante. Ah, aqui, aqui, aqui e aqui. O dano, o máximo possível de dano. Preciso de pontos aqui. Eu preciso só de 10 pontos aqui. O dano de targets está ótimo. Aqui eu vou aumentar de novo o meu speed. Mas isso aqui é questão de teste. Às vezes você vai passar esse ponto aqui em energia. Talvez fique interessante. Deixa eu passar aqui também. Deixa eu passar aqui em nível 4. Deixa eu passar em magic. E me sobra 50 pontos. Sobra ponto demais. Não que aumentar o campo por um tile. Será que é interessante? Ou aumentar o... Deixa eu aumentar a minha chance de debuff. Número de targets. 1 para 2. Bom, vamos aumentar o número de targets. Bleeding hemorrágica. Muito pouco dano. Explosão debuff. Talvez... Eu estava olhando isso daqui. Talvez mais uma scisa, mais 50 pontos, seja interessante chegar aqui. Porque esse daqui, se você passar 20 pontos aqui, Isso aqui chegar a 8 mil de dano é muita coisa, tá? Bom, vai ficar esses 10 pontos sobrando aí que eu não sei onde que eu vou passar. Basicamente, rapaziada, o vídeo ficou bem grande. 20 minutos de vídeo, louco. Muita coisa. Mas é só para mostrar essas ferramentas, mostrar como que dá para utilizar elas. Bacana, 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 parabéns aí a quem desenvolveu todas essas ferramentas aí. Muito obrigado para o Eduardo. Muito obrigado a galera que postou aí nos comentários. Muito obrigado ao Paulo também pela sugestão e por ter criado o aplicativo. Muito obrigado ao Rafa aí, puxa saco. Mas valeu, rapaziada. É isso aí. Tamo junto. Forte abraço e espero que vocês tenham gostado. E não se esquece daquele like, cara. Deixa aquele like aí e se inscreve no canal. Que... Ajuda demais. Valeu, rapaziada. Um abraço. Fui. Tchau.